Este é o Marcas de A a Z e aqui vamos falar de marcas. Eu sou o Dalmo Silva e vou estar à conversa com profissionais de marketing e da comunicação sobre as marcas que trabalham. Na letra G vou falar sobre a Gulkis e comigo eu tenho o Jonathan Lobo, que é gestor de marketing da Gulkis. Jonathan, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Agradeço. Jonathan, a Gulkis está no mercado há relativamente pouco tempo. Quando é que entraram no mercado? Sim, nós somos uma marca nova. Nós estamos apenas... A nossa marca foi fundada em 2018. No mercado, nós estamos só há dois anos. Somos bebês nesse mercado, mas comunicamos muito bem, por isso temos basicamente a autoridade que nós temos no mercado angolano dos laticínios. Em 2018, começaram então a preparar. Em que é que consistiu essa preparação? Nós fomos analisar o mercado antes de tirar o produto para fora. Nós fomos analisar as marcas que existiam, que produziam leite, que vendiam leite e medir a qualidade daquilo que estávamos a produzir. Será melhor, igual ou estava abaixo do nível que as outras marcas já estavam no mercado. Mas nós temos duas marcas de leite e nós conseguimos também medir a interação das duas com o nosso público-alvo. Ok. Portanto, a Gulkis é uma marca que está focada em produtos lácteos. Exatamente. Nós estamos focados na produção de leite e derivados do leite. E temos uma linha também de importação. Ok. E a produção é local? Exatamente, é local. O que é produzido cá, a diferença tem que ser de 30% com o quente fora em termos de matéria-prima e tudo mais. A nossa matéria-prima importada, a nossa produção é tudo local. Zona Econômica Especial. Quais são os produtos que compõem, de facto, a marca? Vamos falar em termos de produzido localmente. Nós só produzimos aqui o leite, o leite condensado, bolacha e samapitos. Há pouco falaste da comunicação, não é? Explica-me um bocadinho o que é que tem feito em termos de comunicação, como é que tem chegado aos vossos clientes, ao público, que canais é que utilizam? Nós somos muito atualizados em questão de tendências. Nós seguimos muito aquilo que está tendência no mercado. Quando a Google sentiu para o mercado, nós estávamos com o Scroquia e o Nehru Americano. Porque era a tendência do mercado, o tempo dos pintins. Então, nós associamos a marca ao Scro e ao Nehru. Levaram muito bem a marca no período que trabalharam conosco. Criamos um jingle top, um spot publicitário espetacular. Eles comunicaram muito, muito a marca. O Scro tem aquele conceito dele de levar produtos para o beco do Scro. E fizemos muitas atividades, garrafinha, 35, muita coisa com o Scro e o Nehru. E depois, começamos a puxar para um público mais adulto. Nós trabalhamos com o Scro e o Nehru naquele conceito, mas as crianças, os teenagers. Hoje, trabalhamos com um público mais adulto. Nós estamos na Escola Araújo a comunicar para a Gukis. E temos uma nossa submarca, que a Gukis é a empresa e é uma marca. Nós temos a empresa como Gukis e temos também uma marca Gukis. E temos uma submarca, que é a UAMI, que também é de laticínios e tem também uma linha de importação. Nós separamos, temos a Euler Araújo a comunicar para a Gukis, que é o mercado mais formal. E temos a Gessica Puitbu no mercado informal com a UAMI. E vamos seguindo tendências de como utilizar as duas em cada mercado. Por exemplo, o leite é um produto muito associado a crianças. E o que é que nós fizemos? Nós entramos em quase todas as feiras que envolvam famílias. E temos uma linha enorme de parques ou brinquedos infantis. Nós temos uma estrutura enorme de brinquedos para montar um parque infantil em cada evento. Todo mundo que participa nas feiras vê o nosso parque. As crianças vêem o parque, ficam com a marca na cabeça. Quando vão para o supermercado com os pais, olham, essa é a marca do parque, mamãe leva esse leite. Assim excessivamente. Mencionaste aí cantores. Portanto, vocês apostam muito na utilização de influenciadores digitais e embaixadores para comunicar a vossa marca. Sim, sim. Nós comunicamos muito com influencers. Nós estamos a focar agora. Nós focamos com o Scro no princípio, depois agora estamos com a Iola. Mas nem nesse período. Só temos a trabalhar com influencers digitais. Liliano Pedro, Filipe Antônio, por aí fora. Porque nós acreditamos que, como eu disse no princípio, nós seguimos tendências. O mercado ditou uma tendência. Nós não podemos deixar passar. Então, pegamos essa tendência e usamos naquilo que é a nossa comunicação. Então, trabalhamos com muitas influências digitais. Temos muitas campanhas no digital com influencers. E hoje estamos a focar também nas redes sociais para o negócio. O que é que acontece? Nós temos que ver aonde, como e que iremos comunicar. Nós temos o Facebook, que é para um público mais baixo. Que você não vai postar conteúdos de vídeos muito caros. Temos o TikTok, que é focado em vídeos mais rápidos, mais dinâmicos. E temos o Instagram, que é para conteúdos mais comerciais. Então, nós tentamos o máximo trabalhar nessas redes, adotando cada modelo que ela exige. Mas o digital ainda é curto, não é? No país, em termos de penetração, digamos assim. E, portanto, vocês não estão só focados no digital. Não, por acaso não. Nós, fora os autodores, os lampolos e a comunicação, como é que eu vou dizer, convencional, como os outros publicitários, nós fizemos muita ativação de marca. Muita ativação de marca. Nós vamos aos supermercados e aos mercados informais. Temos a Jessica Pitbull para o mercado informal. Levamos a Jessica, como todo mundo sabe, a Jessica é a rainha das caídas. Levamos a Jessica para o mercado informal. Basta a Jessica estar no mercado, o que aquilo enche. Nós falamos com os nossos clientes que têm as lojas e os armazéns, que a Jessica vai estar lá, então naquele dia tem que ter uma boa promoção e têm que estar disponíveis para fazer vendas mais rápidas. Levamos a Jessica, ativamos o pessoal, ela faz os concursos, os desafios. E conseguimos, assim, no mercado informal, naquele período, ter uma receita diferenciada dos outros períodos. No mercado formal, nós fizemos muito teste do produto final. Ou seja, eu tenho o leite, nós produzimos muita coisa com o nosso leite, bolos, pudins e por aí fora. E fizemos algumas ativações nas lojas com os produtos, com a pessoa que estiver a trabalhar conosco na época, ser influencer, ser embaixador. E criamos desafios. Por exemplo, nós vamos fazer agora uma campanha com uma marca de supermercados e vamos levar a Yola Araújo nesses supermercados. Mas nós já estamos a fazer uma pré-campanha no digital da Yola para ativar estes supermercados, para as pessoas estarem preparadas. Vamos fazer um Sega Yola, basicamente isso. Onde a Yola te ver, vai ter promoção, vai ter brindes, vai ter contas pagas, vai ter muita coisa. Ok. E essa diferença entre comunicar no mercado formal e no mercado informal para o mesmo produto. Já explicaste um bocadinho como é que faz essa diferenciação, mas em termos estratégicos e de objetivos, que diferenças mais é que existem? O que é que acontece? Nós queremos que mais pessoas tenham acesso aos nossos produtos. Queremos que mais pessoas... Queremos dominar o mercado. Nós temos muitas marcas de leite cá no nosso país. Leite e outras coisas que nós temos. Mas nós precisamos que as pessoas tirem a memória da marca mais antiga no nosso país. Nós temos duas marcas que, tecnicamente, são os nossos verdadeiros concorrentes. As duas mais antigas. Só que as pessoas fazem sempre a comparação daquilo que é o nosso produto e os mais antigos. Mesmo que o nosso produto seja o melhor do mercado, eu digo isso com muita coragem, mesmo que o nosso produto seja o melhor do mercado, as pessoas vão olhar, não, o outro produto é a mais suave. Não, o outro era a mais consistente. O nosso é suave e consistente ao mesmo tempo. Então o que é que nós fizemos? Focamos na entrega. Entrega. Vamos, se formar a mais rural, nem sempre focamos em vendas. O nosso objetivo, principalmente como marketeer, O meu objetivo nunca é fazer vendas. O meu objetivo é que as pessoas conheçam o meu produto. Eu não sou comercial. O comercial tem que fazer vendas. Então o que é que eu faço? Eu levo o produto para que as pessoas conheçam. Se eu tiver que oferecer 10 mil caixas num lar, eu vou oferecer 10 mil caixas num lar, numa aldeia, que eu quero que as pessoas conheçam. Porque essas pessoas é que vão educar o mercado com relação à qualidade do meu produto. Porque se vamos supor que ofereçam o produto em lojas, em lojas, perdão, em lojas, em aldeias e por aí fora. Muitas dessas pessoas de aldeias e de áreas mais rurais é que trabalham nas pessoas que compram realmente o produto. Essas pessoas, quando vão às compras com os donos das casas, e mesmo eles, quando vão também às compras, eles vão dar uma força naquilo que é a compra. Eu tenho os meus concorrentes aqui, tenho o meu produto, a pessoa vai dizer, não, eu comprei, eu recebi esse produto como oferta em tempos. E ele é muito bom. E é produzido aqui. E para melhorar a confiança dos nossos potenciais clientes, da nossa marca. Hoje a nossa fábrica é aberta. Nós comunicamos muito a nossa fábrica. A nossa fábrica tem um modelo muito futurista. Ele é toda branca, bonita. O conceito é tudo muito limpo, muito... É basicamente perfeita. Para uma fábrica de produção de leite, ela é perfeita, muito limpa. E nós, tudo que nós comunicamos hoje no digital, é a qualidade da nossa fábrica. Então, o pessoal, quando vê o produto, e olha para as imagens da fábrica, acaba recebendo aquele empower, aquela credibilidade, aquela credibilização do que o produto é bom, vou consumir. Depois o nosso preço. Nós temos um bom... O nosso leite tem um preço competitivo, tem um preço que o mercado dita. Nós não estamos nem muito alto, nem muito baixo. Se for muito baixo, a qualidade é duvidosa. Se for muito alto, estamos a sobrefaturar. Então, temos um preço médio. E as pessoas têm essa tendência. O que eu faço no momento quando eu vou comprar um produto hoje, em dia? Eu vou para o digital dessa marca. Vou para o digital desse restaurante. Eu vou procurar o que é bom. É isso que eu quero. Então, as pessoas fazem isso também hoje. Vão comprar leite, vão procurar a marca. Se realmente é nacional. O que é que ela tem de bom, o que é que não tem. Vão procurar feedbacks e por aí fora. Então, nós tratamos tanto no físico como no digital para melhorar aquilo que é a credibilização do produto. Certo. E achas que estão a conseguir alterar essa perceção que existe no consumir em relação às tais marcas mais antigas e esta marca? Sim, conseguir, conseguir, nós estamos. O que é que acontece? Produzir Angola é mais difícil do que importar. O preço da produção é muito caro. Devia ser mais barato, mas é muito caro. As marcas importadas, além de eles terem uma facilidade em ter um produto mais natural, eles conseguem estar no mercado de um jeito mais barato. Então, competir com essas marcas em termos de preços é difícil. Querendo ou não, você tem que investir o máximo para tirar a mentalidade das pessoas que o nacional é melhor, invista no nacional, porque o nacional gera emprego. Hoje, uma estratégia que nós usamos muito são os empregos. A nossa fábrica tem mais de 400 pessoas. Então, se nós queremos que tenha mais empregos no país, precisa-se consumir os produtos nacionais para que a demanda aumente e eles tenham que aumentar pessoas para sustentar essa demanda. Então, o que nós vendemos hoje no digital, principalmente, também nas entrevistas que nós fizemos, é que a produção nacional gera emprego. Então, consumam os produtos nacionais. Há aquelas coisas resistentes, porque houve outras marcas que a falha na comunicação levou a descredibilizar os produtos nacionais, mas nós estamos a cuidar para mudar a mentalidade das pessoas. Acho que um dos trabalhos principais do Marketeer é educar o mercado sobre aquilo que é a qualidade, sobre aquilo que é o produto e melhorar a comunicação de qualquer marca em si. E achas que o selo Made in Angola é importante? É importante, mas o acrito que ainda não é bem utilizado aqui. Porque o fato de nós termos um selo Made in Angola, é para dar destaque à marca, para credibilizar que o produto, além de ser nacional, é bom para consumo. Mas o selo em si, parece que qualquer pessoa consegue ter, mesmo não tendo um produto nacional. O que acontece? Há muitas marcas que não produzem em Angola, mas empacotam em Angola. Mas essas marcas têm acesso ao selo Made in Angola. Então, como é que eu vou saber se realmente esse produto é bom? Se basta simplesmente empacotar e já ficar o Made in Angola? Não sei como é que foi a produção. Já nós não. Tens acesso à nossa produção. Consegues perceber se o produto é bom ou não, porque é a sua produção. E fica difícil competir com essas marcas. O selo Made in Angola, para mim, devia ser para marcas que realmente produzem Angola e devia facilitar a integração dessas marcas ao mercado, que ainda é muito difícil. Hoje há um novo selo, que tu vai escanear o selo e te direciona para as informações dessa empresa e tudo mais. Mas eu acredito que devia haver uma maneira mais fácil, mais agressiva também de se utilizar este selo. Os produtos nacionais deviam ter mais destaque, deviam ter mais atenção. Eu acredito que o pessoal responsável por isso devia focar em estratégias de oferecer mais para todas as marcas das marcas que têm acesso a este selo. Nós estamos a falar de um setor que é bastante competitivo, tem várias marcas. Que desafios é que existem neste momento, neste setor? Fora o preço, o preço como já falei até várias vezes, o preço dos produtos produzidos cá acabam sendo mais caros, porque a produção é mais cara. O mais estranho é que, como eu disse, nós somos uma indústria. Nós produzimos para muitas marcas que não possuem tal nome cá no país. Eles se vendem muito mais barato, porque o preço da compra é mais barato. Eu, como produtor, tenho uma logística maior. O preço fica mais caro para o meu produto, então o preço é muito mais alto, fora o quê também? Já reparou que muitas indústrias no nosso país preferem não se mostrar? Porque o conceito deles é o seguinte. Se eu mostrar muito aquilo que eu tenho, mostrar muito aquilo que eu produzo, ou a minha dimensão, eu vou atrair olhares desnecessários. Então eles preferem esconder-se. Eu acredito que o fato de seres uma indústria no nosso país, devias ter mais facilidades. Mais facilidades em colocar o produto no mercado, mais facilidades em importar a matéria-prima que muitos ainda precisam importar, mais facilidade em comunicar o produto. Por exemplo, vamos focar em spots publicitários, em campanhas e outdoors e por aí fora. As empresas angolanas responsáveis por isso, uma marca feita em Angola, uma marca que tem uma indústria em Angola, não devia ser o mesmo preço de marcas importadas. O preço é o mesmo. Então os desafios são tremendos e muitos, depois o que acontece? Por exemplo, a nossa marca, a Gukis, nós estamos a construir 10 escolas aqui em Luanda. 10 escolas, nós estamos a investir para que as pessoas cresçam mais, para que as crianças cresçam mais. Nós construímos uma escola em Viana, remodelamos a escola em Viana e demos a merenda escolar. Nós fizemos isso no campo. O que é que os administradores dos bairros deviam fazer com esse tipo de marca? Dar mais visibilidade, dar mais atenção, dar mais cuidado. Mas você fez isso e parece que não fizeste nada. E se te procurarem, é para te direm mais. Nunca para te oferecerem mais. Devia ser mais fácil. Eu faço parte de alguns fóruns, de alguns empresários cá. E eu vejo a reclamação sempre as mesmas. As dificuldades. E muitos tendem a não investir mais, porque só surgem dificuldades, não facilidades. Nós tivemos um foro de indústria, não lembro o nome do hotel. Nós tínhamos vários especiais de várias empresas. E estavam as maiores empresas do nosso país. E o foco era, falta água, as estradas, aquilo. Era muita coisa. Eu analiso e vejo que essas reclamações para empresas que produzem no nosso país, não deviam acontecer. Para mim, é a produtora nacional. Gera emprego. Vamos resolver aquela situação. Eu queria-se uma espécie de parceria com a própria produtora. Numa conversa fechada em tempos, eu disse para mim seria muito mais fácil que muitas dessas empresas têm muitos carros e contenedores a passar constantemente nas suas estradas. Seriam responsáveis pelas vias que eles usam toda hora. Porque há bairros, há ruas, que só estragam tão mesmo difíceis o acesso. Porque aquela empresa em si tem muitos carros a passar ali, carros grandes. Aí o sué diz, não, mas já cobrou imposto. Chega para isso. Ou tira alguma coisa que ele tem que pagar e diz, não, esse troço é tua responsabilidade. Porque eu tenho várias toneladas a passar por dia. O asfalto vai ceder. Querendo ou não, o asfalto cede. O imposto que a empresa vai pagar, não cobre isso. Ele pode dizer, não, mas eu não sou o único que passo aqui. Mas o que você passa aqui acaba sendo mais pesado. E há coisas que têm que gerar facilidade. Não, resolveste esse problema, vamos te facilitar aqui. Eu falei das escolas que nós estamos a construir. Devia ser mais fácil. Vamos supor, uma parte, mas podem levar isso a peito. Deixar aqui uma mensagem. E vamos supor, nós construímos as escolas. Damos um contrato de marina escolar. Em vez de estar a buscar para fora, nós produzimos leite de bolacha. Dei-nos o contrato. Não estou a pedir, porque eu não sou comercial. Mas é já a facilidade que pode surgir daí. Nós não estamos a fazer pelo contrato. Mas acaba sendo um incentivo para a empresa continuar a fazer esse tipo de ações. Pode haver muito mais apoio à indústria nacional. Sim, pode, por acaso, pode. Quero dizer, no fundo. E falaste nessas escolas que estão a construir. Portanto, responsabilidade social também é uma área importante para vocês. Exatamente, sim. Que projetos é que vocês apoiam? Nós apoiamos todo tipo de projetos, desde que realmente sejam para as pessoas necessitadas. Digo isso porque há projetos que vêm com um fórum muito filantrópico, mas realmente não atingem as pessoas. Tanto que nós preferimos a nossa área de marketing tratar disso. Nós apoiamos uns dois lares todos os meses com os nossos produtos. Fora isso, nós estamos a fazer agora uma campanha numa aldeia. Elas estão, depois do bengu, numa aldeia com 200 famílias. Estamos a preparar algumas cestas básicas para as 200 famílias. Mensalmente, nós temos muitas ações desenvolvendo crianças e famílias necessitadas. Então, o nosso foco, como eu disse, como diz sempre o nosso PCA, não é fazer desse país o mercado. É investir na comunidade para que a comunidade credibilize aquilo que nós estamos a fazer. Iniciativas para o futuro, em termos de comunicação, em termos de construção da vossa marca? Eu espero. Espero. Espero até que, principalmente, o meu PCA esteja a ver o nosso podcast. Me deixe mais à vontade. Deixe só os valores aí disponíveis. Nós temos muitos planos agora para o mercado. Nós vamos lançar agora, com a Goukis, os leites com sabor. Só que o nosso plano para esse lançamento é ser algo que a Angola ainda não viu. Mas, para isso, vou precisar de mais. De mais do nosso país. De mais dos consumidores. Porque o nosso objetivo é, desde o princípio, transformar a Goukis em uma marca de autoridade. Uma marca que seja a escolha dos angolanos. Para isso, os angolanos precisam acreditar na produção nacional. Nós queremos, pelo menos, até o final do ano, ter mais de 400 pessoas a trabalhar conosco. Ter mil pessoas, gerar mais empregos. Fazer com que famílias tenham mais oportunidades. Mas, para isso, a marca em si, a produção, os produtos em si, precisam ser mais consumidos pelos angolanos. Eu acredito que nós podemos fazer melhor. O nosso país pode fazer melhor. Os consumidores podem fazer melhor. Então, eu acredito que temos muita surpresa já. Vamos começar esse mês com coisas novas. E, até o final do ano, acreditamos atingir muitos dos nossos objetivos. Muito bem. Agora, aqui numa questão mais pessoal, não é? Que desafios é que sentem, e tu, como profissional de marketing, que desafios é que sentes que há no mercado da comunicação, no mercado do marketing, para os profissionais, que, para gerirem e construírem marcas, e de que maneira é que, por exemplo, uma plataforma como o Marcas em Ação pode contribuir. Os desafios são constantes. Porque, nós falamos isso no princípio, as empresas, os presidentes das empresas, têm que deixar de olhar para o marketeer como uma bolsa de dinheiro. O que é que acontece? Acontece muito. O marketeer tem um orçamento. A empresa vê que, eu investindo 10 mil agora, no mesmo dia, o marketeer está a voltar com 100 mil. Isso não existe. Eu digo, e discordo, todo mundo que diz que o trabalho do marketing é vender. O marketing gera vendas, mas o marketing não faz vendas. Eu gero a venda, quem fecha a venda é o comercial. Eu vou comunicar, vou aproximar, vou transformar, vou criar, para que o comercial feche a venda. Eu vou aproximar o produto, vou espelhar o melhor daquele produto, para que o comercial feche a venda. A venda pode estar fechada a partir do marketing, mas é o trabalho do comercial fechar a venda. Eu vou convencer com a minha estratégia como marketeer, o comercial fecha. É difícil quando a empresa não percebe isso. É difícil quando os próprios profissionais do marketing acabam criando uma comunicação contraditória naquilo que estamos a fazer. Eu, nessa área, como Dão me falou, estou há cinco anos a trabalhar como marketeer. Mas eu trabalhei muito no back-office nessa área. Eu digo cinco anos, porque é cinco anos que eu comunico como marketeer. Mas o tempo que eu tive no back-office, eu vi muita contradição, muita luta desnecessária. Eu acredito que, como marketeers, nós temos a oportunidade de transformar e levar a Angola para uma era verdadeira do marketing. Fazer coisas novas e coisas que realmente terão autoridade sobre o mercado e credibilização naquilo que são os profissionais do marketing. Só precisamos sentar mais como profissionais e tentar levar as nossas expertise e não olharmos uns aos outros como inimigos. Concorrentes. Concorrentes, exatamente. A palavra certeza. Concorrentes. Porque acontece muito. Eu acho desnecessário. Bom, o Jonathan Lobo trabalha em marketing há mais de cinco anos. Nagulkis é gestor de marketing com responsabilidades na definição da estratégia e posicionamento da marca no mercado formal e informal. Também é responsável pelo lançamento de novos produtos e gestão de equipas. Anteriormente, passou pela Basel, onde foi gestor de marketing digital. Foi ainda gestor de projetos numa agência de comunicação e também já participou em projetos de marketing político. Também dá formação na área de marketing digital. Jonathan. Muito obrigado. Muito obrigado, Domo. Até a próxima marca.